Vamos prosseguir com a gravação da segunda parte do nosso glossário de termos e conceitos de filosofia medieval. Muito bem, nós já anunciamos que o nosso próximo conceito é analogia, ou em grego analogia, cujo significado original em grego é proporção. Então, analogia, a palavra grega analogia, nós traduziríamos hoje por proporção. Nós vamos entender por que isso. E nós podemos usar a palavra proporção, mas também usamos a palavra analogia. Geralmente, nós usamos a palavra analogia para indicar algum tipo de semelhança. Existe uma analogia entre isso e aquilo. Ele fez uma analogia para explicar esse assunto. Então, a ideia é basicamente essa. E o termo aqui é tão importante que ele não só está sendo tratado aqui nesses trechos do que eu estou chamando de glossário. Mas, no nosso curso de história da filosofia medieval, na sequência das aulas, nós temos lá, não sei se exatamente uma ou duas aulas, nas quais nós tratamos só do termo analogia. De forma até mesmo mais ilustrada. Pois bem, então vamos seguir aqui, vamos pegar o nosso... Vamos voltar para o nosso texto, que já está aqui separado. Então, analogia, análogos. Deixa eu aparecer aqui no cantinho superior. Pronto. Analogia, análogo ou analogia, análogos. A teoria da analogia é tão capital na filosofia e na teologia de Santo Tomás que todos os anotadores dessa tradução deverão utilizá-la. E os da questão 1 e da questão 13 da primeira parte a exporão diretamente. Então, nós depois também faremos... Depois faremos, não. Nós temos a apresentação, a leitura da questão 13 da primeira parte, da primeira parte da suma. Nós temos a leitura de um trecho que vai tratar desse assunto. Nós também temos a leitura da questão 1 inteira, com seus 10 artigos, lá no nosso curso de história da filosofia medieval e também no nosso curso de leitura comentada de textos filosóficos. Bom, então, começa aqui, não disse nada, apenas ressaltou a importância. Mas o ponto de partida dessa teoria é uma questão de linguagem, exatamente. Ao falar de analogia aqui em Santo Tomás, nós estamos falando de um problema de natureza linguística. E a questão é essa, aqui em vermelho. Como realidades diversas podem ser denominadas por um mesmo nome? Bom, então, a princípio, para nós, isso nem poderia ser um grande problema. Afinal de contas, nós sabemos que nós temos nomes que dizem respeito a coisas, às vezes, muito, muito, muito diferentes. Então, vamos continuar lendo. Como realidades diversas podem ser denominadas por um mesmo nome? Então, um exemplo mais ordinário de todos. A gente sempre usa a manga. Então, eu tenho aqui a manga da minha camisa e aqui, no meu quintal, eu tenho uma árvore, que nós chamamos de mangueira ou pé de manga, e que dá umas frutas grandes, saborosas, com cascas meio esverdeadas, meio amareladas, meio rosas. Então, eu tenho a manga da camisa, tenho a manga fruta. Tenho a mangueira, que é o pé de manga, e também tenho aqui na minha casa, nós chamamos de mangueira, aquela borracha comprida que nós usamos para lavar o quintal. Eu pego uma determinada dessa borracha ou dessa mangueira, coloco em uma torneira, ligo a torneira, e essa mangueira, feita de borracha, feita de plástico, feita de algum material estético, eu uso para lavar o meu quintal. Então, eu tenho a mangueira, que é o pé de fruta, e eu tenho a mangueira, que é essa borracha. Então, nós temos o quê? Nós temos nomes, nomes que têm como referentes, na realidade, coisas completamente diversas. A manga da camisa não tem nada a ver com a manga que nasce na mangueira, no pé de fruta. Então, poderia tratar-se de pura equivocidade. E aqui, equívoco ou equivocidade, é praticamente um termo que temos que aprender de forma grudada, colada, com o termo analogia. Analogia e equivocidade. São dois termos que andam juntos. E ele, o termo equívoco ou equivocidade, também está aqui na lista de termos que nós vamos estudar. Então, poderia tratar-se de pura equivocidade. As realidades são puras e simplesmente diversas entre si. A comunidade de nome é acidental e não exprime nenhuma comunidade de conceito. Então, olha que expressão difícil, né? As realidades são puras e simplesmente diversas entre si e a comunidade de nome é acidental. Então, vejam só. A manga da camisa e a manga fruta são realidades puras e simplesmente diversas entre si. A comunidade de nome é acidental. Ou seja, isso aqui, que está aqui, e aquela fruta, que está naquele pé de árvore, que está na frente da minha casa, elas são completamente diversas. E o fato de elas terem um nome comum, um nome comum, então, a comunidade de nome, elas compartilham de um nome, a comunidade de nome, é um acidente. É puramente acidental. E não exprime nenhuma comunidade de conceito. Então, aqui vem de novo o problema do conceito. O que é um conceito? Eu posso falar que o conceito é uma definição, eu posso falar que o conceito é uma explicação, posso falar que o conceito é uma ideia. Aqui, aqui em conceito, conceito aqui, é a imagem que nós temos da coisa na nossa, ele vai falar no nosso intelecto. Nós diremos hoje na nossa memória. Ou seja, o conceito aqui é a lembrança que nós temos de uma coisa qualquer. Então, se eu falo manga, só manga, pode ser que você lembre, automaticamente, disso aqui, da manga e da camisa, ou pode ser que você lembre de um suco de manga, ou do pé de manga, ou da fruta manga. Então, eles têm uma comunidade de nome, mas nem uma comunidade de conceito. Eu falo manga, e o José lembra da roupa, do pedaço da roupa, e a Maria lembra da fruta. Com esse som, manga, manga, ou com essa palavra escrita manga, eu posso ativar a memória de duas pessoas, eu posso ativar memórias completamente diferentes de duas pessoas. Um pensa na camisa, o outro pensa na fruta. Portanto, o que ele está querendo dizer aqui é isso, não exprime nenhuma comunidade de conceito. As memórias que são ativadas, apesar do nome comum, as memórias são diversas. Poderia tratar-se igualmente de univocidade. Então, equivocidade aqui é o contrário de univocidade. Poderia tratar-se igualmente de univocidade. A unidade de denominação designa a unidade, pelo menos genérica, de essência. Então, aí eu tenho, agora nós estamos nos aproximando da palavra universal. Eu tenho a palavra caneta, eu tenho a palavra caneta, e com a palavra caneta, uma única caneta, eu sou capaz de lembrar de três coisas mais ou menos diferentes, e mais ou menos parecidas. Aí eu uso isso aqui para fazer uma coisa, uso isso aqui para escrever de outro jeito, uso isso aqui para escrever de outro jeito. Isso aqui é para pintar tecido, isso aqui é para marcar texto, isso aqui é para fazer anotações no meu caderno. São usos diferentes, são semelhantes, funções semelhantes, e tem o mesmo nome. Ou seja, univoco, então, esse univocidade vem de univocare, uma única forma de chamar alguma coisa. Vocare, vocativo, vocacionar, chamar. Então, poderia tratar-se igualmente de univocidade, a unidade de denominação, ou seja, a mesma palavra que designa pelo menos, que designa a unidade, pelo menos genérica, da essência dessas coisas aqui. Essas três coisas têm uma essência, têm algumas características que são compartilhadas, que são presentes nesses três objetos. Então, a palavra caneta chama, vocaciona, a essência do que nós chamamos, do que nós designamos por caneta. Mas pode-se tratar igualmente, agora vem a explicação, de analogia. Deixa eu voltar para o texto. Aqui, aqui, mas pode tratar-se igualmente de analogia, analogia. Em grego, analogia significa proporção, como já dissemos aqui. Nesse caso, realidades que permanecem diversas entre si, por sua essência, são diversas entre si, por sua essência, a ponto de pertencer, por vezes, a ordens diferentes, por sua essência, por sua essência, dão, contudo, lugar a uma mesma denominação, em razão de certa proporção. Fabrício chegou aqui, assistindo a nossa aula. Boa tarde, professor, continuamos aprendendo com as aulas, saudações e juízes de fora. Seja bem-vindo, Fabrício. Continue assistindo, porque tem aula e não vai acabar tão cedo aqui para você assistir. Tá bom? Então, dão, contudo, lugar a uma mesma denominação, em razão de certa proporção. Então, olha só, vamos pegar aqui um exemplo bem diferente. o gato e a baleia. Olha só, eles compartilham, por incrível que pareça, de alguma coisa em comum. Eles são mamíferos. O gato é mamífero, a baleia é mamífero. Por uma série de características anatômicas, uma série de características biológicas, eles têm um nome do qual tanto o gato quanto a baleia compartilham. ou seja, há uma parcela de ser que é compartilhada pelo gato e pela baleia. Tomás de Aquino não está preocupado com o gato e com a baleia. Tomás de Aquino está preocupado com o ser infinito de Deus e com o ser finito do homem. O discurso analógico, o discurso por analogia de Tomás de Aquino, é todo ele justificado pela tentativa de explicar que Deus é o ser por excelência, que existe, por isso que nós vamos falar sempre de metafísica do existir, e que o homem também é ser, mas não é ser no mesmo grau, na mesma proporção do ser infinito, do ser de Deus. É como se fosse um ser de grau menor. mas o homem como ser que também é, mesmo sem compartilhar da característica da infinitude de Deus, o homem sendo ser, ainda que um ser finito, ainda que um ser contingente, ainda que um ser precário, ainda que um ser corruptível, ele é. Ainda assim, ele é. Ou seja, ele participa, ele tem uma parte, ele é, vamos dizer assim, para usar a palavra analogia, guardadas as devidas proporções, porque a analogia significa exatamente proporção, guardadas as devidas proporções, o homem também é. Deus é, de uma certa forma, num certo grau. O homem também é, numa outra forma e num outro grau. Mas, tanto Deus quanto o homem são. Então, nós temos um discurso de proporcionalidade, ou de gradualidade. E a palavra mágica aqui é analogia. Vamos continuar explicando o termo. E isso se dá de duas maneiras. Então, presta atenção nisso aqui. Se for o caso, você dá pause, lê devagarzinho, antes da explicação, para te ajudar na compreensão. Então, isso se dá de duas maneiras. Ou um, ou outro. Ou várias realidades possuem em cada uma uma relação com uma mesma realidade, ou as diversas definem-se em seu ser mesmo. Então, vamos ver aqui uma por uma. Certo? Então, deixa eu até mudar a corzinha aqui. Está lá. E pronto. Ou várias realidades possuem cada uma uma relação com uma mesma realidade, que é a única a qual convém de modo próprio o nome e o conceito de analógicos. Então, essa é uma alternativa. Antes de continuar lendo, vamos ver qual é a outra alternativa. Ou as diversas realidades que designamos pela mesma palavra, definem-se entre si em seu ser mesmo por uma proporção semelhante entre dois termos. A está para B assim como C está para D. Então, temos essas duas definições diferentes. Vamos trabalhar de novo aqui com a primeira definição. Ou várias realidades possuem cada uma uma relação com a mesma realidade, que é a única a qual convém de modo próprio, o nome e o conceito de analógicos. é em função deste primeiro que os outros são nomeados. Exemplo clássico. Apenas o ser vivo pode ser dito propriamente estar com boa ou má saúde. Ou seja, sadio ou doente. Malsão. Palavra feia para nós, né? Malsão aqui é sinal de doente. Que não está são. São é saudável. Malsão é não saudável, é doente. Mas a mesma palavra são, saudável ou malsão de doente, pode aplicar-se ao ar enquanto causa da saúde, ao sangue ou a tese enquanto sinal de saúde, aos comportamentos enquanto efeitos e manifestação de um ser são. Então, o ar hoje está saudável, o ar hoje não está saudável. O sangue dele não está saudável. O sangue dele está saudável. Essa criança não tem um comportamento saudável. Essa criança tem um comportamento um pouco doentio. Percebem? Então, eu estou usando aqui a palavra saudável ou são, como ele usou no exemplo, para tratar de algo que, efetivamente, não é não seria propriamente saudável. Então, o ar não tem saúde. O ar pode estar ruim ou pode estar bom. O ar pode estar poluído ou não poluído. O ar que não está poluído, o ar que está com boa qualidade, eu chamo ele de saudável. Então, aqui a ideia é que, dessa forma, tanto o ar quanto o sangue, quanto o comportamento, essas três coisas diferentes, que em si mesmas não têm o atributo da saúde, a essas três coisas nós poderíamos atribuir esse atributo da saúde para nos exprimir, para falar, olha, o ar está bom, o ar não está poluído. Posso fazer isso dizendo o ar está saudável. Ou, vamos seguir agora, para a outra opção, ou as diversas realidades que designamos pela mesma palavra, as coisas diferentes que designamos pela mesma palavra, definem-se entre si, em seu ser mesmo, por uma proporção semelhante entre dois termos. A está para B, assim como C está para D. Então, um exemplo que eu não coloquei aqui agora, mas está lá na aula em que eu explico, que eu também explico a analogia, dentro do fluxo de aulas numeradas de história da filosofia medieval, eu coloquei o seguinte exemplo, o gato, o gato está, o gato, o gato está para o tigre, assim como o cachorro está para o lobo. bom, o gato, o tigre, o cachorro e o lobo, todos eles são mamíferos, então não é isso que interessa aqui, todos eles são mamíferos, mas o gato e o tigre são felinos, o cão e o lobo são canideus, são da família dos cães, certo? Então qual que é a relação que existe aqui? A relação que existe entre os cães e os lobos, os gatos e os tigres, é uma relação de domesticação ou de selvageria. Eu posso falar assim, o cão está para o lobo, o cão que é um animal doméstico, está para o lobo, que é um animal selvagem, mas são da mesma família, da mesma forma que o gato, que é um animal doméstico, está para o tigre, que é um animal selvagem, e são da mesma família. Então, os felinos e os canideus, certo? Então, há uma espécie de proporcionalidade. Eu poderia falar assim para vocês, e você vai conseguir adivinhar a proporcionalidade, a regra de três que eu estou fazendo. Eu posso falar assim, o pianista está para o piano da mesma forma que o violinista está para o e você vai saber qual é a palavra que vem. É como se fosse uma espécie de enigma lógico. Então, o pianista está para o piano, assim como o violinista está para o violino. Então, eu estou estabelecendo uma relação entre o musicista, o músico e o seu instrumento. Então, se eu falasse para você, estabelece uma relação qualquer entre um tipo de músico e o seu respectivo instrumento. você pode falar assim, o sanfoneiro está para a sanfona, assim como o pianista está para o piano. O violoncelista está para o violoncelo, assim como o pianista está para o piano. Então, são formas de raciocinar para que, partindo de um determinado plano, nós alcancemos um plano distinto. distinto. Então, agora, não nos interessam os instrumentos musicais, não nos interessam os canídeos e nem os felinos. O que nos interessa aqui é um problema de ordem filosófica e metafísica. Então, eu posso falar assim, o homem está para o ser finito, assim como Deus está para o ser infinito. Está bem? E nós vamos aprofundar esse tipo de relação. Porque o tema da analogia, o recurso ao discurso analógico aqui por Tomás, tem como finalidade justamente falar sobre a questão de Deus. Basicamente isso. Muito bem, então vamos seguir aqui na nossa leitura. As realidades denominadas pelo... pelo... Deixa eu só mudar aqui a minha mãozinha. As realidades denominadas pelo mesmo nome são semelhantes pelo fato de que cada uma está intrínsecamente constituída por uma proporção e que essas proporções são semelhantes entre si. Ou seja, o gato faz parte da família dos felinos, o tigre faz parte da família dos felinos, o leão faz parte da família dos felinos. Eu poderia fazer uma regra de três assim, olha, o gato está para o leão assim como o leão está para o tigre. E segue para continuar uma analogia mais complicada. Da mesma forma como o cachorro está para o lobo assim como o lobo está para a hiena. Percebe? Esse tipo de comparação. Opa, deixa eu aparecer aqui. As realidades denominadas pelo mesmo nome são semelhantes pelo fato de que cada uma está intrinsecamente constituída por uma proporção e que essas proporções são semelhantes entre si. Ou seja, a participação que o tigre tem na família dos felinos é parecida com a participação que o lobo tem na família dos caninos. Se nós quisermos estabelecer esse tipo de relação entre gato e tigre, entre cachorro e lobo. Assim, os conceitos de princípio, causa, amor, potência e arte, Ou seja, para explicar as ideias de princípio, de causa, amor, potência, Tomás de Aquino vai usar o recurso da analogia. Claro, é essa que é, digamos assim, poderíamos dizer que a analogia é quase que o método científico de Tomás de Aquino. Coisa que a linguagem comum exprime bastante bem com a linguagem quando dizemos guardadas as devidas proporções. Podemos atribuir a mesma qualidade e a mesma palavra a A e a B. Na verdade, a palavra... É, isso aqui é interessante. Na verdade, a própria palavra proporção que aqui utilizamos é ela mesma analógica. Por quê? Porque a palavra proporção vem da matemática, quando nós fazemos uma regra de três. do tipo cinco está para dez da mesma forma que dezesseis está para trinta e dois. Então, de novo, cinco está para dez da mesma forma que dezesseis está para trinta e dois. Qual que é a relação que existe aí? Cinco é metade de dez, dezesseis é metade de trinta e dois. Então, a palavra proporção é utilizada quando nós estamos fazendo na matemática uma espécie de regra de três. Então, é uma forma de se raciocinar. É uma forma de se encontrar a relação que subjaz, ou que subsiste entre esses números, entre o cinco e dez, o dezesseis e o trinta e dois. Então, é a mesma maneira de se raciocinar proporcionalmente na matemática, nós podemos usar na metafísica. É isso que está em jogo aqui. Uma forma de raciocínio que vem de um âmbito, que vem de um lugar para outro. Então, vamos seguir aqui a nossa leitura. Os dois tipos de analogia podem encontrar-se reunidos. Que dois tipos? Esses dois tipos aqui, o um e o dois. Então, os dois tipos de analogia podem encontrar-se reunidos. E isto é particularmente manifesto na analogia do ser, que é a analogia que nos interessa. É sobre isso que nós estamos tratando aqui o tempo todo. Deixa eu só ver. Cadê o azul que não aparece aqui? Destaque. A corzinha azul. Então, essa explicação a respeito da forma analógica de se pensar, da forma analógica de se expressar aqui em Tomás de Aquino, essa maneira analógica de se pensar vem da matemática e vai nos ajudar justamente a compreender a lógica do ser. A criar uma forma de falar a respeito do ser. Deixa eu ajustar aqui o meu... Talvez vocês não percebam porque eu editei aqui o texto, mas eu tive uma tela azul. Eu comecei... Eu estava assistindo quase vinte e poucos minutos de aula, e de repente deu a tela azul. Tive que entrar de novo, editar e... Para aproveitar o texto já gravado. Mas acho que vocês quase não perceberam o transtorno que eu tive aqui. E se perceberam alguma coisinha diferente, é porque eu tentei fazer o ajuste aqui na gravação. Bom, então os dois tipos de analogia podem encontrar-se reunidos. É isso que a gente vai ver agora. Isso é particularmente manifesto na analogia do ser. Tudo aquilo que existe depende com o efeito da mesma realidade. Deus. Então aqui ele está raciocinando. Conto mais de aquilo. Tudo aquilo que existe depende com o efeito da mesma realidade, que é a mesma causa. Aqui é Deus. Segundo, uma relação de causalidade. Está aí. Então tudo que existe tem como causa o próprio Deus. Certo? Então é o primeiro tipo de analogia. Aqui, o primeiro tipo de analogia. Certo? Várias realidades possuem cada uma uma relação com a mesma realidade. Ou seja, tudo que existe tem uma relação com Deus. Porque Deus é a causa de tudo que existe. Então é o primeiro tipo de analogia. Certo? Mas como a causalidade determina a semelhança, como a causalidade determina a semelhança, ou seja, eu sou parecido com o meu pai, eu sou parecido com a minha mãe, papai e mamãe são as minhas causas. Certo? Então, como a causalidade... prosseguir com a gravação só um instante. Na segunda parte, rário de termos, de conceitos... Tem um som saindo aqui que não era para sair. Tudo bem. Pronto. Mas como a causalidade determina a semelhança, existe semelhança entre as realidades criadas e sua causa e dessas realidades entre si. Então, vejam só. Aqui, tudo aquilo que existe depende com efeito da mesma realidade. Certo? Tudo que existe no mundo, no universo, depende de Deus, que é o ser que é a causa de tudo que existe. E aí ele vem tentando explicar o segundo tipo de causalidade. Mas como a causalidade determina a semelhança, por quê? Porque os animais, por exemplo, que são filhotes de um lobo, são lobinhos. Os animais que são filhotes de um tigre são tigrinhos. Certo? Filho de peixe, peixinho é. Como a causalidade determina a semelhança, existe semelhança entre as realidades criadas e sua causa. Ora, existe semelhança entre os meus irmãos. Nós, irmãos, somos parecidos, porque temos a mesma causa, temos a mesma origem. Existe semelhança entre as realidades criadas e sua causa e dessas realidades entre si. Ou seja, os meus irmãos são parecidos com os meus pais e os meus irmãos são parecidos entre si. Ou seja, nós, irmãos, temos alguns graus de semelhança. No meu caso específico, eu tenho um irmão que é muito parecido comigo. Claro que eu sou mais bonito, isso não tem jeito. Mas vira e mexe, vira e mexe, nós estamos na rua e alguém me chama pelo nome dele ou alguém o chama pelo meu nome. já teve caso das pessoas acharem que estavam falando com ele, mas estavam falando comigo, e já teve caso de eu me confundir com ele. Como assim, Rubens? É sério, uma vez eu vi um vídeo de uma festa de Natal e vi o meu irmão e achei que era eu e era ele. Ou o contrário, achei que era ele e era eu. Estão parecidos que somos. Então, é isso que ele está dizendo aqui nesse texto. Como a causalidade determina a semelhança, como a causa determina a semelhança, existe semelhança entre as realidades criadas e a sua causa, entre filhos e pais, e dessas realidades entre si, ou seja, entre os filhos, entre si, entre os causados, entre si. Por outro lado, sendo essa causalidade aquela do infinito em relação ao finito, a semelhança não pode ser unívoca, mas somente proporcional. Certo? Ou seja, eu não posso chamar o criado de incriado, não posso chamar os seres finitos de serem finitos, justamente por causa desse tipo de relação, ou de comparação, ou de graduação entre Deus e os seres por ele criados. por outro lado, sendo essa causalidade aquela do infinito, do Deus, do próprio Deus, em relação às suas criaturas, em relação ao infinito, a semelhança não pode ser unívoca, não pode ser absoluta, mas só há uma semelhança do segundo tipo, uma semelhança de proporcionalidade, segundo tipo de analogia. Mas resulta que neste tipo de analogia é igualmente verdadeiro que o conceito análogo, o conceito análogo, não se realiza plenamente senão no ser primeiro do qual participa tudo quanto existe e que, contudo, tal conceito se realiza propriamente em cada um de seus participantes. Ou seja, tanto os cães quanto os lobos são canídeos, tanto os tigres quanto os gatinhos são felinos, mas cada um participa da felimidade de acordo com o seu grau. Ou cada um participa da caninidade, tá bom? Da qualidade de ser cão, da qualidade de ser gato na sua proporção. Ok? Então, cada um de nós que somos seres finitos participamos do ser e aí nós vamos ter uma palavra diferente, vocês vão ver que chama-se, a palavra é cuididade, cuididade, que vem do latim. Depois nós vamos chegar lá. Mas cada um tem a qualidade de ser dentro da sua proporção. Eu não sou Deus, eu não sou infinito. Eu poderia até não existir, certo? Porque eu sou contingente, poderia não ter nascido. Mas Deus não é contingente, Deus é necessário. Mas tanto o Deus que é necessário quanto o ser humano que é, que não é necessário, que é contingente, tanto um quanto o outro são, são guardadas as devidas proporções. Ele na sua proporção infinita, Deus na sua proporção infinita, e o ser humano, o gato, o cão, o copo, as coisas, na sua proporção finita. Daí resulta que nesse tipo de analogia é igualmente verdadeiro que o conceito análogo não se realiza plenamente se não no ser primeiro. Ou seja, se nós estivéssemos falando de selvageria, o tigre seria mais selvagem do que o gato. Se nós estivéssemos falando de domesticidade, o gato é mais doméstico do que o tigre. mas como nós estamos falando de ser, de ser, gentidade, de cuididade, Deus é mais do que os seres menores, infinitos, e finitos, que também são, mas num grau inferior. Então, o conceito análogo não se realiza plenamente se não no ser primeiro. Aqui ele fala de novo duas negativas, então vamos falar positivamente. O conceito análogo só se realiza plenamente no ser primeiro. O próprio ser tem a sua graduação máxima, a sua realização máxima no próprio Deus. Porque é o ser por excelência e é o ser que dá ser a todas as coisas. No ser primeiro do qual participa, tudo quanto existe. E que, contudo, tal conceito se realiza propriamente em cada um de seus participantes. Ou seja, o ser se realiza em mim propriamente segundo aquilo que em mim lhe é próprio, segundo aquilo que é próprio do ser humano, que é ser de maneira finita, que é ser de maneira limitada, que é ser de maneira restrita, que é ser de maneira contingente, e não ilimitada, necessária e infinita. Há um acordo entre os comentadores de São Tomás em denominar o primeiro tipo de analogia. Então, isso aqui já é um tipo de classificação dos próprios comentadores. O primeiro tipo de analogia como analogia de proporção ou de atribuição. E o segundo, a analogia de proporcionalidade, própria ou imprópria. O vocabulário de São Tomás é menos fixo. Ele é menos fixo igualmente quanto a palavra equívoco. Eu não vou trabalhar com equívoco aqui, com a palavra equivocidade, porque ela está na lista dos termos, dos conceitos que nós vamos estudar. Ele é menos igualmente fixo quanto a palavra equívoco. Seus comentadores e também a linguagem corrente reservam a palavra equívoco a uma comunidade de denominação que não possui nenhum fundamento no conteúdo. Aqui seria a situação da manga fruta e da manga e da manga camisa, da manga pedaço da camisa. Porque não tem um fundamento no conteúdo. Ou seja, o fato disso aqui, isso aqui, olhem para mim, isso aqui, se chamar manga e aquela fruta se chamar manga, aquilo é a coisa mais contingente do mundo. Porque em francês, em inglês, não existe esta equivocidade. Manga tem outro nome que não é esse mesmo nome aqui, esse mesmo pedaço de roupa. Então, é uma contingência, é um acidente, é uma casualidade da língua portuguesa e não das coisas tal como ela sabe. São Tomás, entretanto, chama a causa equívoca e não análoga uma causa que imprime, que imprime em seu efeito não sua própria forma, mas uma forma analogicamente semelhante. Isso mostra a que ponto em seu pensamento quando se trata de analogia, o diverso permanece sobre o semelhante. E não é à toa que a única palavra a qual o verbete de analogia se remete é a palavra ser. Então, não é à toa que isso aqui acontece. aqui poderia, por exemplo, ter colocado a palavra equívoco ou equivocidade que está aqui na nossa lista. Mas ele só colocou a palavra ser. Agora, de cabeça, eu não sei qual seria a palavra, quais são as palavras que estão aqui no finzinho da palavra ser. se por um acaso ele vai remeter a analogia. Quando chegar lá a gente descobre juntos, vamos descobrir juntos isso. Mas, aqui, é bastante significativo que esta referência do verbete analogia seja diretamente para a palavra ser. porque todo o entendimento do que é a analogia é toda a explicação do conceito de analogia é feito para que nós consigamos entender o que Tomás de Aquino quer falar sobre o ser. para nos ajudar a entender como Tomás de Aquino fala sobre o ser. Tá bem? Muito bem. Então, eu vou encerrar esse trecho de aula aqui. E nós vamos para a nossa o nosso próximo trecho e o nosso próximo trecho nós vamos falar de uma palavra também importante que é essa aqui. Ato. Ok? Então, até lá o nosso próximo encontro. Tchau.